Dica rápida da coluna drone hoje, dica para você que vai comprar ou você que vai vender o seu rádio FR Sky, tá certo? Você sabe o seguinte, recentemente nós mostramos aqui na coluna dois vídeos falando de dicas para você que vai comprar drones e equipamentos rádio, inclusive goggles, óculos para FPV usados, tá certo? E nesse vídeo eu falei um pouco sobre quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de comprar um equipamento usado. Ultimamente está acontecendo, é normal acontecer, não é? A gente que tem um equipamento por exemplo, igual esse QX7 aqui da FR Sky, aí a gente quer um rádio mais bacana, mais moderno, mais cheio de enheco-enheco lá, a gente pega os nossos rádios e vende eles, né? Normal, tradicional, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer e é muito natural e saudável que isso aconteça. E aí moçada, e aí eu recebi aqui algumas perguntas de, aqui num dos grupos, porque é o seguinte, um dos caras comprou um rádio e esse rádio tinha uma porrada de modelos, né? Ou seja, a memória estava bastante modelos aí, bastante drones ocupando a memória do rádio dele. E outro estava perguntando, acompanhando ali as perguntas, estava perguntando sobre como fazer para poder limpar a memória aqui, tá certo? Quando você compra um rádio, então você que vai vender o seu rádio, é legal que você apague toda a memória do seu rádio. Eu recomendo, inclusive, que você resete, né? Inclusive, essa era a pergunta real, né? Como é que resetava o rádio da FR Sky que usa para deixar ele como se tivesse vindo de fábrica, tá? Eu deixei ele um pouquinho aqui de lado, tá? O meu QX7 por causa do reflexo da luz. E essa dica aqui vale para todas as, para praticamente todos os rádios que usam o OP-TX, tá certo? A firmware OP-TX que é essa que o QX7 usa, o X9D Plus usa, etc, etc, tá? E é bem simples. Basta você apertar aqui o menu, tá? Aperta e segura ele. Você vai entrar em Radio Setup. Aqui você controla todas as informações do seu rádio, tá? Bem simples. Todas as informações e funcionalidades do seu rádio. Tem data, hora, não sei o que. Battery range, por aí vai. Você vai dar um scroll, vai descer aqui, ou melhor, é aqui, ó. Você vai aqui em Page, tá? Você vai clicando Page até chegar em Version, tá? Aqui tem todas as questões, qual é a versão do firmware, etc. E aqui você tem aqui, ó. Enter Long, é, dá um Enter Long, né? Você vai fazer o Backup. Medo Long, você vai resetar para as configurações de fábrica, né? O Factory Reset. Então, você vai clicar aqui e segurar, né? E aí vai aparecer aqui, ó. Erase All, tá? Aí você vai dar um Enter, que é aqui, e segurar, tá certo? E aí ele vai começar a formatar o seu rádio. Quando ele formatar, ele vai pedir para você fazer uma recalibragem, né? Igual a gente faz em qualquer outra recalibragem. Então, você dá um Enter aqui para você começar, tá? Seta os Sticks aqui no ponto médio aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui certinho. Porque tem que colocar bem certinho, tá? Setou aqui e Enter quando tiver OK. Move Sticks Points, né? Para os Spots. Tá vendo, ó? Aí você vai fazer assim. E colocar na posição central, conferindo se o Stick aqui, ó. Ele tem que estar batendo no ponto médio aqui, certo? Que é o caso desse aqui. E vamos dar um Enter quando dou. Pronto. A partir de agora, moçada, o nosso rádio está zeradinho do jeito que a gente recebe ele, certo? Beleza, então, pessoal. Então, essa dica rapidinha. Lembrando mais uma vez, tá, pessoal? Quando vocês fizerem isso, você tem que ter certeza que você vai fazer isso. Porque ele vai zerar todos os modelos, todas as configurações de chave. Tudo que você fez no seu rádio. Se você colocou o Beeper, essas coisas, ele vai zerar tudo. Beleza, então? Curte drones, gosta do assunto. Então, se inscreva agora aqui na coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo.